Eu sou a Shirley Pires e você está no canal Sobrevivência e Aventura. O que devemos fazer se um ladrão tentar invadir nossa casa à noite? Como você deve agir caso não possua uma arma de fogo? E se você possuir uma arma de fogo, o que deve fazer? Antes de continuar o vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, pois isso que dá moral pra gente trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Veja a simulação do que deve ser feito. Galerinha da Sobrevivência e Aventura, Sargento Pires, mais um vídeo. É o vídeo de sobrevivência, exatamente. Você está no canal que está a base, base pra sobreviver. E hoje vamos estar comentando um dos nossos vídeos antigos, mais um. Trazendo aqui pra você. Nosso canal tinha poucos seguidores e agora é um vídeo de grande importância. Estamos trazendo aqui, fazendo comentário, repaginando ele. É, se um ladrão invadir sua casa, o que fazer? Como agir? Principalmente se você é do sexo feminino. E se não possuir arma em casa, o que fazer? No meu caso, eu trabalho à noite, às vezes viajo, passo os dias fora de casa. Eu tenho uma arma pra defesa. Fica aqui em casa. Minha família, no caso minha esposa e minha filha, são treinados. Treinados exatamente pra saber o que fazer. É, meu amigo. Se você não treina, e aí? Vai contar com a sorte? Ligar pras forças de segurança? É, é o caminho. Se você não tem uma arma, não tem como se defender, o único caminho é o Estado. E o Estado está realmente pronto? Vai conseguir te defender no momento que você precisar? Como policial militar, há 17 anos na corporação, eu digo que o esforço, nosso esforço é grande pra chegar a tempo. Mas, no mínimo, 5 a 10 minutos pra gente chegar numa ocorrência, quando solicitado, via 190. Isso é tempo que pode durar uma eternidade. É, meu amigo, é assim. Vamos trazer a realidade. Por isso, você está aqui no canal, que te dá a base. E falar em base de sobrevivência, nós temos um curso de sobrevivência passo a passo, estruturado, que vai te dar a base. Base pra você sobreviver em qualquer ambiente, com tranquilidade. Ele foi feito didaticamente, sem nenhuma dificuldade, pra que você entenda. A descrição, o link do nosso curso, está aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, veja, acesse e comprove por você mesmo. É, meu amigo, sobrevivência, você só entende aqui, no nosso canal. Temos vários canais aí, que trabalham a questão de sobrevivência, mas sem querer falar mal, e já falando. Me desculpe aí, eu vejo muita dramaturgia, aquela coisa imaginária, hollywoodiana. O nosso canal, e o nosso curso de sobrevivência passo a passo, traz ali, ó, os pormenores. É, quem está falando isso aqui é o Sargento Pires, criado, nascido e criado na roça. Conheça a sobrevivência primitiva, o homem do campo. Anos 80, 90, realmente a gente tinha que sobreviver. Depois, consegui adentrar, fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins, a nossa gloriosa, e aprender a sobrevivência técnica. Fiz o curso de sinotecnia, depois o curso de busca e captura. É, busca e captura, falar de novo cangaço. E falando de novo cangaço, temos aqui, ó, o nosso manual. Manual de enfrentamento ao novo cangaço. E sobrevivência em ambiente hostil. Então, quem está trazendo as dicas de sobrevivência aqui, é quem está aí há 40 anos sobrevivendo. É, meu amigo, temos esse livro aqui. Aproveitando que eu já apresentei o livro, peço a sua contribuição. Isso aqui está em forma de apostila, certo? Precisamos lançar. Está na mão da editora, para nada. Mas temos uma contrapartida financeira. É, meu amigo, escrever já não é tão fácil. Mas na hora de lançar, tem a questão, ó, financeira. Para isso, eu deixo o nosso Pix aqui. Se você quiser contribuir, de coração. E se puder, tá? 639-8401-1918. Raimundo Pires da Silva. Ou seja, Sargento Pires. Se puder, contribua. É a nossa sobrevivência passo a passo. Acesse o link do nosso curso aqui e entenda. A sobrevivência real. É, meu amigo. E o que fazer, Sargento? O senhor fugiu do tema. O que fazer? A questão de um ladrão estar invadindo a minha casa. Está aqui, ó. A Shirley Pires. A Shirley Pires vai dizer exatamente o que você deve fazer. Se você tiver uma arma em casa, como agir. E se não tiver uma arma em casa, o que fazer? Não é fácil, tá? O Estado, realmente, para te defender, se tivesse, é impossível fazer isso, teria que botar uma guarnição em frente a cada casa do cidadão brasileiro. O que é impossível, o que é enviado. O Estado faz uma defesa, uma proteção coletiva. A proteção ou a segurança individual tem que ser feita por você. Infelizmente, nem todo mundo entende assim. Meu amigo, mas na situação de apuro é você e Deus. Enquanto a sua segurança chega, que vai levar, no mínimo, 5 a 10 minutos, na melhor das hipóteses. Fique com a explicação aqui do nosso vídeo sobre a sobrevivência e aventura. Vai lá, veja exatamente como funciona uma defesa real. Simulação 1. Você está dormindo, acorda assustado. O barulho lá fora. Provavelmente alguém pulou no seu quintal. E agora, o que fazer? Primeira providência, pegar o celular e ligar para a polícia. Caso você não possua arma de fogo, que é a simulação 1. Ladrão, já está no seu quintal. E agora, o que deve fazer? Já acionei a polícia. Em quanto tempo eles vão chegar? Na melhor das hipóteses, vai demorar entre 5 e 10 minutos. Sendo muito otimista. E o que eu faço? Todo esse período pode ser um tempo muito grande. O ladrão pode invadir a minha casa. E o que eu devo fazer? Se acalme. Posso gritar avisando que tem gente em casa para ele ir embora? Não, não faça isso. Saio do meu quarto para ver de onde vem o barulho e identificar quantas pessoas podem ser. Não faça isso. Seu quarto é a sua fortaleza. Achando as forças de segurança, agora é aguardar. Só lembrando que 5 a 10 minutos, em uma situação como essa, pode parecer uma eternidade. Mas se acalme. Espere as forças de segurança. Simulação 2. Você está dormindo. Agora você possui uma arma de fogo. O que fazer? Acordou assustada. Percebe que estão forçando a janela. Que alguém está querendo invadir a sua casa. A sua arma deve estar ao alcance da sua mão. Então, levante, vá até ela. No pronto. Pronto para ser usada. Se quiser, você pode sair do seu quarto. Para evitar que o ladrão invada a sua casa. Abra a porta do quarto. Com muita cautela. Sem fazer nenhum barulho. Caminhe sempre beirando as paredes. E sempre que parar, fique em posição de combate. Agachada. Identifique de onde está vindo o barulho. Qual a porta ou a janela está sendo forçada. Fique-se ali. Ali é seu alvo. Ali é onde você tem que concentrar todo o seu esforço. Se deslocar, faça sempre beirando as paredes. Para não se tornar alvo. Se possível, acenda a luz externa. Nunca a luz interna. Quem tem que ser exposto é o ladrão. Agindo dessa maneira, pode ser que ele perceba que tem a resistência. E bata em retirada. Porque quando a presa está armada, o predador dorme com fome. São dicas do canal Sobrevência e Aventura. Sargento Pires. Aquele abraço.